Obrigada, Sra. Presidente. Sra. Ministra, então a lei foi para dinamizar o arrendamento e para proteger as pessoas ou foi para agilizar os despejos? A Sra. Ministra acabou por reconhecer aqui que a lei foi para agilizar os despejos. Mas, ó Sra. Ministra, diga-me lá uma coisa, concorda ou não com este princípio? Ninguém pode ficar para trás no acesso aos direitos. Aliás, já ouvi ali daquelas bancadas várias vezes dizer ninguém pode ficar para trás, concordará. E então eu pergunto-lhe, Sra. Ministra, e quem ficou? E quem já ficou para trás? E quem não teve a hipótese de reagir perante a proposta do Sr. Eu? E são muitos. E ficaram muitos inquilinos, velhos e pobres, Sra. Ministra, e ficaram para trás pela sua responsabilidade. Deixe a Comissão para trás que não resolve nada. Volta ao início. Esta lei não pode continuar a ser aplicada e a Sra. Ministra não pode levar as mãos como pilatos. Nem se pode dizer que lá para a primavera logo se vê, como disse o CDS. Lá para a primavera logo se vê. É a vida das pessoas que está em causa. É preciso agir e agir já. Eu pergunto-lhe, Sra. Ministra, o que é que a Sra. diz às centenas de inquilinos que ficaram para trás e que não tiveram informação nem apoio. Para além de falar daqueles que não tiveram apoio jurídico nenhum. Ó Sra. Ministra, a Sra. Ministra não acredita? Então, por lá é às declarações dos técnicos do Iru. A Sra. Ministra diz que nós não dizemos a verdade. É os próprios técnicos do Iru que já vêm para os jornais reconhecer a tragédia da aplicação desta lei. Diga lá, aos que ficaram para trás, o que é que o Governo responde.